Música Bahia de Tóquio, 2 de setembro de 1945. A bordo do encouraçado Missouri, o general americano Douglas MacArthur preside a cerimônia de redição das tropas japonesas. O semblante da elite do Japão, a imagem de um país humilhado e devastado pela guerra. Ilha de Manhattan, 1º de novembro de 1989. Royata Ozokaba, alto executivo da Mitsubishi, compra por 846 milhões de dólares o Rockefeller Center, um complexo de 21 prédios no coração de Nova York, símbolo arquitetônico máximo do poder dos Estados Unidos. Nos anos 80, o mundo assiste perplexo o desfecho da mais fulminante e espetacular recuperação jamais conseguida por qualquer nação na história. Os japoneses são donos de 11 das 15 maiores companhias do mundo. Eles controlam a metade das mil maiores empresas do planeta. São deles, 8 dos 10 maiores bancos. Estão no Japão, 6 dos 10 homens mais ricos da Terra. O Bank of America, que financiou o início da reconstrução japonesa no pós-guerra, hoje precisa de bancos do Japão para escapar da falência. A sede do Citicorp, outro gigante financeiro dos Estados Unidos, funciona num prédio comprado por japoneses. Na terra do automóvel, o novo império do sol nascente emprega 300 mil americanos e vende menos carros do que poderia para que a indústria automobilística local sobreviva. Nem mesmo os mísseis nucleares norte-americanos podem subir sem os minúsculos chips de computador produzidos pelos japoneses. Japão, 120 milhões de cidadãos hoje desfrutam de um sistema que vem sendo preparado há 40 anos. Ao longo desse tempo, os japoneses aprenderam a imitar o Ocidente. Eles também aprenderam a poupar como nenhum outro povo. O Japão é o templo do trabalho. Altar da competição. Paraíso da produção. Reino da classe média. Aqui o número de cadernetas de poupança é maior do que o de habitantes. A duração máxima das férias é de 10 dias, mas a maioria se contenta com folgas anuais menores. A morte do imperador Hiroito devolve o país às milenares origens místicas e culturais. Mas o Japão potência, moderno e irresistível, está intacto a ponto de ser considerado mais ameaçador aos americanos do que todos os exércitos soviéticos, segundo uma pesquisa da revista Newsweek. Os japoneses já não precisam imitar o Ocidente. Eles parecem estar descobrindo que podem comprar o mundo no original. A oeste do Japão está outro tigre da Ásia. A Coreia do Sul teve o tempo de duração da Guerra Fria para deixar de ser uma terra de fazendeiros pobres e se transformar na décima sétima economia do mundo capitalista. No final dos anos 80, a Coreia só perde para os Estados Unidos e a Inglaterra, em termos de igualdade social. O país é um pequeno e moderno gigante da economia. O nível de vida é elevado, mas o que faltava, a democracia, só chega no final da década, em meio a incontáveis choques entre estudantes e policiais que roubam a cena nos noticiários. Os coreanos têm a maior dívida da Ásia, mas no início da década fizeram ajustes na economia que o Brasil, por exemplo, não fez. A Coreia hoje pode investir ainda mais na pesquisa e na tecnologia e já forma o mesmo número de profissionais em ciência aplicada que o Japão. O mundo dos tigres asiáticos é o mesmo mundo da fome africana. A seca devora os corpos e a alma aflora nos últimos gestos que dizem Ainda somos humanos na nossa infinita dor. A Ásia A Ásia Tiros, bombas, choques nas ruas. Saques, rebeliões militares, atentados, ecos do nosso continente empobrecido, endividado, ameaçado, que não encontrou um caminho nos anos 80. Uma década perdida para povos que enfrentaram traficantes, terroristas, golpes, desemprego, fome, desastres naturais, a fúria de um vulcão, os terremotos. A economia latino-americana desabou, com este prédio derrubado depois do terremoto de 85. Na cidade do México, o protesto mudou de homens que não conseguem trabalho. O desemprego chegou a atingir 40% dos trabalhadores. O preço da segunda maior dívida do mundo. Em todo o continente, economistas desesperados tentaram todos os milagres para que seus países convivessem com a crise provocada pelas altas taxas de inflação e o pagamento dos juros da dívida externa. Choques econômicos na Argentina, na Bolívia, no Peru. Quase todos terminaram em novos choques de rua. As moedas mudaram de nome, perderam zeros e valeram sempre menos. E a inflação sempre mais. 20, 30, 40, 100, 200% ao mês. A hiperinflação que a Europa conheceu no pré-guerra chegou à América Latina em tempos de paz. Mas deixou as marcas de uma batalha. Por causa dela, a Argentina, que já foi o celeiro do continente, conheceu a fome. Por um pacote de comida, supermercados foram saqueados, numa escalada de violência que terminou com o estado de sítio. 20 mortos, centenas de feridos. Em apenas um mês, a população de argentinos miseráveis subiu de 3 para 9 milhões de pessoas. Na Venezuela, o ajuste econômico exigido pelo FMI termina com um saldo de 300 mortos. A maior revolta popular da história recente do país. O mesmo Alan Garcia, que empolgou o Peru nos comícios de 85, descobriu estarrecido que seu governo era impotente diante da resistência suicida dos guerrilheiros do Sendero Luminoso. Mas, nesses difíceis anos 80, a América Latina viu também a democracia renascer. No Uruguai, os presídios políticos abriram suas portas e o país recebeu os exilados. Que votaram e participaram da festa de posse do presidente Sanguinetti. Na Argentina, os extremos se reacomodaram. De um lado, o choro das mães dos desaparecidos que nunca se conformaram. Do outro, militares inconformados com a democracia acabaram se dobrando à vontade de milhões de pessoas que, a cada rebelião, iam para as ruas apoiar Alfonsinho. E foi também a primeira vez em 30 anos que os argentinos ouviram a voz de um presidente eleito pelo povo, passando o poder a outro presidente eleito pelo povo. No Paraguai, o silêncio marcou o fim de um ditador. O general Stroessner deixou 37 anos de poder sem dizer uma palavra. Mas foi também com uma única palavra, não, que os chilenos deram adeus a um outro ditador. O país que passou 16 anos ouvindo o som monótono das paradas, dos cassarolaços de protesto, dos gritos por liberdade, das bombas lançadas a cada manifestação, reconheceu afinal o som da democracia. A alegria de uma mudança sem mortes. Há poucos dias, as urnas indicaram para o Chile um presidente da oposição. A vitória suada é um sinal de que, no meio de tanta crise, um passo foi dado. Que os gritos de espera dos anos 80 sejam os gritos de esperança no final do século. Nesta década, nenhum outro esporte foi tão verde e amarelo como o automobilismo. O mundo da sofisticada Fórmula 1 viu 40 vezes um piloto brasileiro cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Viu também a consagração definitiva de dois pilotos na conquista inesquecível de quatro títulos mundiais. Viu também o pessoal do passou, ó достouro de��o como a música nova. Sim, quando ela passa o mundo pequeno se enche de graça. E fica mais lindo por causa do amor. É preciso cantar e alegrar a cidade. Tende piedade, senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. Se piedade vos sobrar, senhor, entende piedade de mim. Kim Bessinger atravessa os anos 80 como um furacão. Inteligente, bonita e atraente, ela é sucesso no cinema. Os papéis que representa provocam palpitação e taquicardia. Kim Bessinger avisa, pessoa e personagem não são a mesma coisa. Difícil de acreditar, pra gente que a vê tão provocativa, natural e espontânea, saltar das telas para nossas fantasias. A seguir, 29 anos depois, o Brasil elege seu presidente. Neste Natal, fica mantida a tradição. As melhores ofertas continuam no Magazine Luiza. Conjunto de som 3 em 1 Toshiba, 3 faixas dexíncron e tecla supressora de ruídos, 2,860. Conjunto estopado bermon em corino, sofás de 2 e 3 lugares, estrutura reforçada, apenas 1,850. Minicleta estrela em lindas cores, 390. Use a tradição de melhores ofertas do Magazine Luiza. Neste Natal, mais do que nunca, você merece. Classics, famosos temas da música clássica em discos e fitas, som livre. Você sabia que BH tem os menores índices de violência urbana do país? No primeiro semestre de 89, o número de crimes violentos foi reduzido a menos de 10 em cada grupo de 10 mil pessoas. Uma queda de 5% em relação ao índice geral de crimes violentos em 88. A ação do governo e da polícia militar com policiamento distrital garante a segurança da população. Comando de policiamento da capital apresentou Anjos da Lei, um programa de proteção e preservação da vida. Geralmente no Natal, chovem abraços, fotos de felicidade e água. Muita água como é de costume nesta época do ano. Neste Natal, as crianças do Patronato Buriti agradecem tudo o que você gostaria de dar. Mas pedem uma chuva de doações para resolver de vez todos os problemas que este filme teve a infelicidade de mostrar. Quando você tem alguém que lhe dá segurança, você tem a confiança de viver novos tempos. Feliz Natal, a Minas Caixa é mais você. Dezembro na Globo, retrospectiva da década, última parte. As novas conquistas do homem no espaço. Gorbachev, a abertura e a nova revolução soviética. Steven Spielberg, a magia do cinema. AIDS, a doença do século. Computadores, a alta tecnologia do futuro. Retrospectiva da década. Os dez anos que mudaram o século. Última parte. Globo Repórter. Especial. Próxima sexta, depois de dieta. Entenda por Salapellas. E aí Entenda por Sala owl.